Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal novamente na Recreio Volkswagen para mostrar para vocês outra cor do novíssimo Polo Track 2023. Já tem vídeo aqui no canal desta unidade preta e hoje a gente vai conferir esta unidade aqui cinza. Vou deixar o nome certinho na descrição para vocês. E aí pessoal, uma nova proposta aí da Volkswagen é o novo substituto do lendário Gol. O que você acha? Deixe o like e se inscreva no canal porque você vai conferir aqui todos os detalhes deste carro que está chegando a partir de R$ 79.090. Começando pela frente, temos um design que lembra o Gol, né? Sinceramente falando, eu achei. O conjunto óptico é um pouquinho simples, como todo carro de uma forma geral. A iluminação é toda amarela, vem com essa parábola única onde fica farol alto e baixo. No cantinho uma luz de posição e aqui embaixo a luz de seta. O acabamento interno escurecido com esse friso aqui num tom diferente. O preto faz muita presença aqui nessa parte central, embaixo a mesma coisa. Temos um design que eu achei mais interessante do que o Polo normal, né? Podemos dizer assim, com essas entradas de ar bem grandes. Esse padrão também está presente nesta parte. E um detalhe curioso, isso aqui é unificado praticamente nesta peça, né? Diferentemente do outro Polo. O logo da marca já atualizado. Não temos farol de neblina. Vocês podem reparar, infelizmente. Vinco bem marcante nesta lateral do capô. Basicamente o resto é igual o outro Polo, pessoal. Temos algumas leves diferenças. Aqui na lateral fica por conta dessa calota. É um desenho exclusivo aqui do modelo. É um aro 15, pneu 185-65, também nesse tom escurecido, mais voltado aí para o fosco. E detalhe, temos quatro parafusos, diferentemente do outro modelo. Não tem nenhuma inscrição aqui para a gente identificar a versão. O retrovisor também recebeu esse tom escuro, sem o repetidor de seta. Mais detalhes em preto, na coluna B, na coluna C, em volta dos vidros, a mesma coisa. Anteninha, estilo normal. A maçaneta também, nesse tom aí, dark. Escrito Volkswagen aqui na coluna B. Essa linha de corte passando por toda a lateral do modelo. Coisa que a gente já conhece, né? E a roda traseira não vem com o freio a disco, infelizmente. O arofólio não invade tanto o vidro traseiro. Não tem um apelo esportivo, né? Brake light aqui em cima. Na parte de trás, praticamente é o mesmo desenho. A única diferença fica por essa grande faixa. Que ganhou aí também esse detalhe aqui. Uma espécie de difusor, né? Iluminação refletiva no para-choque. Não vem com câmera traseira, nem sensor de estacionamento. Logo da Vox. O nome track em adesivo. A lanterna é praticamente a mesma. Com essa grande faixa escurecida. Com essa nova disposição de acendimento. Luiz de seta. E aqui fica a ré. Limpador do para-brisa presente. E a mala. 300 litros. Assim como o seu concorrente HB20. Tem um pouquinho mais aí do que o Onix. Qual que você levaria? Aqui, pessoal. É o acabamento que a gente já conhece dos carros da Vox, né? Pelo menos tudo é forradinho. A gente não vê nenhuma lataria exposta. Tem esse ganchinho aqui nas duas laterais. Não tem iluminação. Um espacinho para você colocar uma garrafa. Por exemplo. Os bancos não são bipartidos. E aqui embaixo. O step. É o pneu de rodagem temporária. Até 80 km por hora. Na parte de cima. Plástico somente na metade. Onde temos também o triângulo. Com esse auxílio aqui para fazer o fechamento. Certo? E é isso, pessoal. Você consegue fazer a abertura dessa tampa. Através de um botão lá dentro. No painel. Já mostro para vocês. Ou também através da chave. Que é a canivete. Essa aqui é a chave reserva do modelo. Beleza? Bem simplesinha também. Afastando um pouquinho. Para vocês verem aí. De perfil. É um hatch compacto, né? Praticamente com as mesmas medidas. Dos seus concorrentes. Então vamos conferir. A parte interna. E aí? Será que é muito simples? Inicialmente. Forração da porta. É simples. Tudo no carro é bem simples, né? Pessoal. Essa proposta aí da Volks. É o modelo de entrada. Agora da marca. Tudo no material plástico. Rígido. A maçaneta em black piano. O comando de abertura das portas. Você ajusta o retrovisor de forma manual. Somente dois vidros elétricos. Nem aqui onde coçamos o braço. Era material macio. Saída de som. Porta garrafas e porta objetos. Aqui uma cor diferente. Não tem soleira. Pedaleiras comuns. Iluminação. Você consegue fazer por aqui. E o banco. Com esse design um pouco controverso. Muita gente não gostou. Eu até que achei bonitinho. Ele vem com o apoio de cabeça integrado. Deixa eu tentar tirar esse plástico aqui. Para vocês conferirem. Depois eu coloco. Vem com essa costura em laranja também. E na lateral com essa padronagem diferente. Detalhe do airbag de cortina. Aliás, o airbag lateral. Esse carro já vem com quatro de série. E aqui embaixo não temos proteção. Plástica para esconder esses trilhos. Agosto de altura e profundidade. Então vamos entrar. Para a gente ver aqui. Essa interna. Pessoal. Volante multifuncional. Lembrando que isso aqui é um opcional. Que nesse opcional também traz o rádio. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso com vocês. Ele não é forrado em couro. Mas até que é macio. Uma base levemente achatada. Comando de volume. Aqui configurações do painel. Comando por voz também. Ache de seta. Limpador dos para-brisas com função intermitente. Não encontrei aqui nenhuma alavanca. Para fazer o ajuste de altura e profundidade dessa coluna. Me corrijam aí se eu estiver errado. Painel trazendo RPM. Velocidade no centro. Essa telinha que mostra algumas informações. Como por exemplo. Toda a parte de nível do combustível. Informação de uso do cinto. Temperatura externa. E através desses botões aqui. Que eu comentei com vocês. A gente consegue alterar o que aparece aqui. Basicamente são coisas bem simples. Do dia a dia. Aquilo que a gente precisa saber. Para poder andar de uma forma segura. Com esse carro. Mostrando distância percorrida. Velocidade em digital. Horas que o motor está ligado. Dados de consumo. Média de consumo também. Que você consegue visualizar. Bem simples né galera. Temperatura externa. Temperatura do motor. E é basicamente isso aí. O que você acha? A Volkswagen podia ter pelo menos dado uma incrementada. Aqui neste painel. Mas enfim. É o que temos para hoje. Detalhe da seta. Intermitente. Você dá um toque. Ela pisca aí durante três vezes. Esse rádio como eu falei. É um opcional meus amigos. Por 900 reais. Você vai acrescentar ele aqui. No Polo Track. Ele está configurado aqui. De forma. No modo transporte né. Então não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é aquela coisa simples também. Bem basicona. Com a função do rádio. Propriamente. Mídia. Rodando de volume. Configurações do carro. Setup. Fone. E mais dados de som. Certo? Vem com uma entradinha USB aqui. Duas saídas de ar. Que vocês já conhecem. Botãozinho de alerta. Aqui o ar condicionado. Manual. Obviamente. Temperatura. E intensidade do vento. E desse lado. A posição do vento. Duas entradas USB. Que também faz parte. Desse kit de opcional. Um bom espaço aqui. Para você colocar objetos. Lembrando que é forradinho. O câmbio manual. Muito bom. Isso é um ponto positivo. Nos carros da Volks. É um câmbio com engates muito precisos. Bem curtinho. Gosto bastante. Manopla forrada em couro. Botão para abertura do porta-malas. Aqui vem com acabamento bem basicão também. Não tem nada em black piano. Assim como na parte frontal do painel. Dois porta-copos. Mais porta-objetos na parte traseira. Tomadinha 12 volts. E alavanca de freio de mão. Até que grande hein. Porta-luvas. Não tem queda suave. O espaço é interessante. Mas não tem iluminação. Bem fundo ó. Retrovisor não é eletrocrômico. Luz da cabine. Amarela. O teto nessa cor clara. Não vem com PQP para ninguém. Parasol sem espelho. Sem iluminação. Desse lado somente com espelho. E no quesito acabamento de painel. É aquilo que a gente já conhece da Vox. Plástico rígido. Aqui texturizado. Aqui rígido também. Ele mescla esses dois tons aí. Um tom mais escuro. Aqui embaixo um pouco mais claro. Direção elétrica. Bastante leve. Gostei. Ponto positivo. Não tem câmera de ré. Nem sensor de estacionamento. Então quando você aciona. Essa função. Não acontece nada. Nem no painel. Nem no rádio. Certo pessoal. Então basicamente aqui dentro. Nessa parte frontal. Foi isso. Vamos dar uma olhadinha agora. Aqui atrás. Para vocês verem. Espaço. E acabamento. E uma coisa que eu não via. Há muito tempo. Manoplinha para a gente fazer. A abertura do vidro. De forma manual. O que você acha disso? Bom. A porta toda no material rígido. Com black piano. Na maçaneta. Saída de som. Porta objetos. Não temos soleira. Os bancos na mesma pegada. Agora a gente consegue visualizar melhor. Todos forrados em tecido. Com costura em vermelho. Laranja. Mais ou menos. E aqui. Essa padronagem diferente. A pôr de cabeça para todo mundo. Também integrado aqui no corpo dele. E o cinto de três pontos para todos os ocupantes. O espaço interno é razoável. Padrão da categoria. O banco ele está ajustado para mim. E sobra aí basicamente uma mão. Tá? Eu fico aqui relativamente tranquilo. No console central não tem saída de ar. Nem tomadinha USB. O túnel ele é relativamente baixo. Atrapalha um pouco uma terceira pessoa que vem sentar no centro. Esse carro vem com ajuste da altura do cinto. Tem um ganchinho aqui. Não tem PQP. Como vocês já viram. E no quesito altura de cabeça. É essa a minha situação aqui. No Polo Track meus amigos. E olha só. Sobrei quatro dedos. Até que tá aceitável né. Tá tranquilo. Esse banco ele tem uma posição inclinada um pouco. E ele é um pouquinho mais para baixo do que o normal. Então facilita relativamente falando né. Esse espaço aqui na cabeça. Mas mesmo assim ó. Se eu ficar um pouco mais ereto. Sobra menos né. Então você tem que vir aqui e ficar um pouquinho mais relaxado. Certo? O que você acha desse Polo Track? Caramba. 79 mil reais. Vale a pena ou não vale? Vamos ver agora. Motorização. O Polo Track vem equipado com o mesmo conjunto mecânico do Polo MPI. É 1.0 3 cilindros aspirado. Que rende 84 cavalos no etarol. 77 na gasolina. 10.3 kg de torque no etanol. 9.6 na gasolina. O 0 a 100 fica em 13.5 segundos. Atrelado a esse câmbio manual. No quesito acabamento. Vem escrito aqui MPI. Com essa capinha na parte principal. Não tem manta acústica. E nem tem haste pantográfica. Informações de consumo. De acordo com o Inmetro. Este hatch faz na cidade no etanol 9.3. Na gasolina 13.5. Na estrada 10.5. No etanol. Na gasolina 15 km por litro. E é isso pessoal. Pelo menos o consumo é muito bom. Mais informações vou deixar na descrição. E é exatamente assim que fica toda a iluminação do novo Polo Track 2023. Tudo amarelo pessoal. Não temos nada em LED. Nessa parábola única fica farol alto e baixo. No cantinho luz de posição. E aqui embaixo a luz de seta. Não temos farol de neblina. Como vocês podem perceber. Nem repetidor de seta no retrovisor. E aqui atrás a disposição de acendimento também meio básica. Porém é essa mesma iluminação que a gente encontra nas versões normais do Polo. Como aquela ali a Highline. Então temos aí esse acabamento em preto na parte interna. Com essa luz de disposição diferente. Esse acendimento. Luz de seta. E aqui a ré. A placa na cor amarela. Certo? Vou comentar um pouquinho sobre itens de segurança. Ele vem com controle de estabilidade de tração. Bloqueio eletrônico do diferencial. Assistente de partida em rampa. Alerta de frenagem de emergência. Além dos quatro airbags. Que eu já tinha falado com vocês. E o opcional que traz o rádio. Que custa R$ 900. É o pacote Rádio Media Plus 2. Além do rádio ele vem com USB tipo C. Quatro alto-falantes. Originalmente ele vem somente com dois. Computador de bordo que vocês viram no painel. O volante multifuncional. E aquela anteninha lá na parte traseira. E é isso pessoal. E aí? Novo Polo Track 2023. Vale a pena? Está muito simples. Ou seja, você levaria esse carro da Volkswagen. Ou levaria Onix. HB20. Ou outro da categoria. Vou mostrar um pouquinho esse preto. Já tem vídeo dele no canal. Mas só para vocês verem aí. Bem rapidinho. Qual que vocês preferem? Preto ou esse cinza? Bom. O preto é bacana porque... Fica aí um visual mais dark. Você que curte. Combina mais com as rodas. Que é num tom fosco. O retrovisor. Também a maçaneta. E a traseira eu acho que fica bem mais interessante. Porque ela trazendo esse tom interno preto. Fica aí uma coisa bem mais minimalista. Quase que a gente não percebe aí as suas linhas de limite. Eu acho legal. E aqui embaixo num tom fosco também. Certo? A interna. Praticamente a mesma coisa. Não temos aí nenhuma diferença. Vox poderia pelo menos colocar aquele Composition Touch. Que tem mais funções. Mais elaborado. Mas é isso pessoal. Então mostrado aí os detalhes. Vou fazer uma comparação rapidinho aqui. Com a versão Highline. É até covardia. Mas enfim. Só para a gente ver o para-choque na parte frontal. Qual é que você prefere? Esse estilo aqui. Eu particularmente achei aquele lá mais bonito. E como eu falei. Essa parte aqui. Ela fica separada. Nessa versão Highline. Pelo menos é o que parece. Mas enfim. Ela vem pintada na mesma cor do carro. Lá no track não é assim. É em preto fosco. E essa versão vem com esses apliques em cromado. E vem com essa cavidade aqui. Nessa curva aí. No para-choque. O farol também difere. Mas lembra um pouco né. O que a gente tem ali no track. Aí essa versão vem com o badge ali. Com o nome Highline. A roda também é diferente. E a traseira é praticamente a mesma coisa. O que muda mesmo ali. A parte central. E o difusor né. Então mostrado aí para vocês. Esses pequenos detalhes. O nome Polo. É em alto relevo. Tem a motorização TSI. Na lateral. O nome track lá atrás é um adesivo. E é isso pessoal. Bastante carro aqui ó. Na Recreio. Volkswagen. Então vou encerrar o vídeo aqui né. Não tem muita coisa para mostrar. Nessa versão track. É um carro bem básico. Então se você gostou. Espero que você deixe o like aí. Se inscreva no canal. Para ajudar o Fast Carville. Sempre quando temos novidades. Aqui no nosso estado. Eu procuro trazer aí em primeira mão para vocês. Beleza então. Dá essa força aí. Se inscreva. Compartilha aí com seus amigos. Um grande abraço. E até a próxima.